Um, dois, três, mi... O dia de manhã tem as cores do teu sorriso Tem o encanto do teu olhar Tem as flores e o hortelã Tem a juventude E o frescor ovalhado Alma repleta De tudo que é sagrado Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá O dia de manhã tem as cores do teu sorriso Tem o encanto do teu olhar Tem as flores e o hortelã Tem a juventude E o frescor ovalhado Alma repleta De tudo que é sagrado Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tem a juventude e o frescor opalhado Alma repleta de tudo que é sagrado Alma repleta de tudo que é sagrado Alma repleta de tudo que é sagrado